Fala Guto, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tranquilo, isso aqui é um teste Guto que eu estou fazendo, estou com um projeto novo, essas lives tem que rolar, você fica meio impaciente em casa e eu tenho um certo conhecimento no rock'n'roll e aí eu resolvi começar a criar alguma coisa e o negócio foi desenrolando de uma maneira tão bacana que quarta-feira agora é a primeira live já, quarta-feira a gente já vai bater um papo muito legal com o Guilherme Snart da banda Zero, anos 80, uma banda super reconhecida e na quinta-feira também já é uma galera mais atual, mais jovem, o Thiago Hóspede, o cara já tocou no Dead Fish, já tocou um monte de banda e hoje ele está no Strike e tem o projeto solo dele que é muito bacana, mas durante a programação a gente vai desenrolando. O importante, na verdade, essa live que eu estou fazendo agora eu estou aprendendo, porque eu não conhecia essa ferramenta e é uma maneira de aprender, eu vou ver se eu consigo salvar ela para exportar para o YouTube. Então, Pajectada, obrigado, está por aí né, Riva, Carlinhos Silva, todos os meus amigos estão aí já, obrigado galera, obrigado, sem comentários. O que que acontece, eu preciso de chamar, e aí, quem que eu já tenho aqui, Caju, Guilherme Snart, o Kiko Zambian, que fechou comigo, Chico Pardal, que é um produtor musical fantástico, teve altas casas em São Paulo, fechei também com Carlos Telha, que é o Finho, da banda 365, muito bacana o cara, a gente vai trocar, além de cantor, ele é compositor, escritor, muito legal, o Marcelo Strike também, tem algumas coisas já agendado aqui para a gente, deixa eu ver aqui, a ideia surgiu de falar sobre rock'n'roll, eu tenho a rádio WebFM, como a galera já conhece, webfm.com.br, trabalho também, sou locutor, sou jornalista, trabalho na rádio Unifev, e aí eu pegando esse gancho com essa ferramenta tão bacana, todo mundo usando, e eu vou aproveitar ela para passar um pouco de conhecimento, um pouco de curiosidades do mundo rock'n'roll, não só do Caju, mas dos meus convidados, não é nada de entrevista, vão ser bate-papos, que a gente vai acabar trocando ideias, falando sobre como que começou, como não começou, as aventuras de cada um, de cada banda. Adriana Molina, beijo para você, quarta-feira, eu sei que você é fanática pelo Guilherme Snard da Banda Zero, então quarta-feira o Guilherme vai estar aqui batendo um papo com o Caju, então isso aqui é teste, eu quero que vocês digam para mim como que está o som, a qualidade, mas o legal, o Mingaldo Traja Rigor, eu estou com uma galera já confirmado para a gente bater um papo, olha o Gé, Gé Bertão Silvelli, um abraço especial para você meu amigo, meu irmão, obrigado. Então a partir de quarta-feira, toda semana eu vou tentar fazer duas, três lives, para a gente bater um papo, trocar ideia com um monte de gente legal, falar das noites, do que rolava em São Paulo nos anos 80, também no Rio de Janeiro, tinha uma cena muito legal acontecendo no Rio de Janeiro, Casa Mamão com Açúcar e outras casas mais, e um monte de gente, está curioso? É, então o nosso bate-papo vai se rolar sempre, a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas, sempre eu vou ter um convidado muito legal, e já adianto para vocês então, quarta-feira, de quem segue eu lá no meu store, no meu Instagram, já deve ter visto lá, o banderzinho eu e o Guilherme Snart, da Banda Zero, na quinta o Thiago Hóspede, e para as outras semanas, Caju, eu tenho o Kiko Zambianchi, o cara é gente, o cara é muito gente boa, já aceitou bater um, bater uma bola, né Caju, nada de, Renato Ishikawa, Floripa, um beijo especial para você, para a Tássia Vivo também, obrigado. E aí a gente vai trocando essa ideia, batendo esse papo super bacana, então não sei ainda, tem o egípcio do Tio Rana, se eu não me engano a gente combinou dia 5 de maio agora, e vai ser muito legal, eu estou aprendendo a usar essa ferramenta, então se você, está acontecendo alguma coisa errada, me cobra, me dá um toque, dá umas dicas, o cara já está aprendendo. Olha aqui a Laura, que massa cara, obrigado Laura, dos novos boêmios sempre aí, Renato Ishikawa, Wendy, Amadeu Alamo, um beijo especial para você, Amadeu Alamo, deixa eu ver, será que eu consigo chamar o Amadeu aqui para conversar? Espera aí, vamos ver aonde que eu vou, Amadeu cadê você? Deixa eu ver, vamos ver, fixar, fazer uma transmissão ao vivo com o Amadeu Alamo, será que rola? Fazer uma transmissão ao vivo possível. Pode dar risada, o Caju está aprendendo a usar essa ferramenta. Alamo, quem disse que punk rock também não consegue fazer uma live muito bacana, informar a galera? Sim, com certeza. Você está bem, Amadeu? Estou bem, e você? Te convidei em cima da hora, hein? Não, está certo, é isso mesmo. Obrigado. Amadeu Alamo, para quem não conhece aí, tá? Tem uma galerinha de fora já. Músico aqui de Votoporanga, multi-instrumentista, tem dois sons dele estourado aqui na Rádio Unifab, também na Web FM, minha rádio, né Amadeu? É isso, Caju, muito obrigado, viu? Sempre, sempre. Amadeu, você chegou agora, isso aqui, na verdade, é um teste que eu estou fazendo, cara, para ver como que funciona, a gente, é um projeto meu que eu criei, desenvolvi aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento musical, com outras feras da Sena de São Paulo, da Sena do Sul, e eu já tenho uma galera, quarta-feira, primeira live, a partir das 8 horas, com o Guilherme Snartes, da Banda Zero, quinta, Thiago Ospede, um multi-instrumentista também, Kiko Zambiank, um monte de gente, e eu estou aprendendo aqui, tá? Demorou, demorou, é isso mesmo, tem que começar, né? Tem uma galera aí massa já confirmada, hein, pelo que você falou. Ah, cara, então, seguinte, todo dois dias, um dia antes, eu vou acabar divulgando o flyer, né? Aproveitar que você está aqui, eu quero fazer um bate-papo contigo também. Pode fazer, vambora. Hoje? Ah, então, em cima da hora. Bruna Grespi, um beijo especial para você, obrigado por estar aí com a gente, isso aqui é um teste, mas deu super certo, porque o Amadeu entrou, que mais que o Caju quer? Amadeu, fala um pouquinho para a gente, então, aproveitar que você está aqui, tem dois sons rolando na Rádio Unifeb e na WebFM, dois turistas no Paraíso e Prólogo, foi o primeiro som. Fala um pouquinho para a gente de Prólogo. Então, Prólogo foi uma música que, na verdade, ela entrou nos 45 do segundo tempo, ela nem ia estar no EP, né? Que é o primeiro EP, na verdade, que leva o nome da Prólogo, que, na verdade, eu escrevi ela pouco tempo antes de gravar, iam ser quatro músicas só, aí surgiu ela, eu mostrei para o Hóspede, inclusive, foi o Thiago Hóspede que produziu, que gravou, acho que você sabe, e ele curtiu a música, falou, não, cara, a gente tem que fazer essa, tem que ser a primeira a ser lançada, inclusive, ele falou. E aí, foi a primeira que a gente lançou, e é uma música, assim, cara, que é super alto astral, né? Super para cima, falando basicamente das coisas que eu acredito. Gosto muito dela. Ela é bem direta. Muito legal. Agora, queria que você falasse um pouco da produção. Já estou te entrevistando, a gente está batendo um papo aqui, não foi nem combinado, mas você entrou, eu não tinha como não convidar. Em relação à produção do clipe Dois Turistas no Paraíso, um clipe super bacana, está estourado aí no YouTube. Fala um pouquinho para a gente a produção desse videoclipe. Então, a produção da Dois Turistas foi um lance que eu estava de viagem, inclusive, em Porto Seguro, em agosto do ano passado, e a música já estava gravada. E aí, eu liguei para o Hóspede, porque eu vi a praia, eu vi aqueles lugares bonitos, eu pensei assim, tem tudo a ver com a minha música, né? Dois Turistas no Paraíso e tal. E aí, eu liguei para o Hóspede e falei, não, a gente tem que fazer esse clipe aqui. Aí, eu falei assim, não, então tá, vamos fazer, então, numa casa de um amigo meu lá na ponta do Mutá, né, Barra Grande. Tem um amigo meu lá, o Marcelo Toffoli, inclusive, estamos juntos, Marcelão, que nos recebeu lá e foi uma produção, assim, uma experiência incrível e única, né? Que o Hóspede comprou a ideia desde o começo. Foi mó galera, o Raul Machado, que também é um puto de um produtor, que esteve lá com a gente. Então, foi uma produção incrível e única. A maior que eu já fiz, em toda a minha vida. Aí, ó, que legal. Obrigado. Quem não viu, entra lá no YouTube, né? Gé, Porto Seguro, ele gravou esse vídeo em outro lugar, mas a gente vai. A gente vai gravar um vídeo, né, Amadeu? Tem que gravar um vídeo lá em Porto Seguro também. Bom, é o seguinte, galera. Não, é, só isso. Pode falar. Amadeu, obrigado, cara. Eu te peguei de supetão aqui, ó. Tô testando e eu não podia deixar escapar, né, cara? Talentosíssimo aqui de Vosporanga. Obrigado, cara. Tamo junto. Eu vou assistir todas as suas entrevistas aí. Amanhã já tem, né, a partir das oito. Não, é quarta-feira. Quarta com o Guilherme Snartes, da Banda Zero. Aí, quinta, o Tiago Hóspede e por aí vai, cara. Tem um monte de gente bacana. Ricardo Nadote, um dos melhores, se não for o melhor engenheiro de Votu tá assistindo a gente. Obrigado, Ricardo. Amadeu, obrigado, cara. Te peguei no pulo aqui. Obrigado, cara. Eu só não sei como que você sai agora. Tamo junto, Caju. Até a próxima, hein? Valeu, meu querido. Um abraço. Abraço. Então, galera, quem chegou agora, foi um teste que eu tava fazendo aqui pra quarta-feira, nossa primeira live com o Guilherme Snartes, da Banda Zero. Aí, quinta-feira, o Tiago Hóspede e por aí vai, Kiko Zambianchi, um monte de gente bacana, o Marcelo, o Egípcio do Tijuana, um monte de gente bacana. Então, eu espero todo mundo. Sempre eu posto lá nos meus stories, sempre vai ter um banner com quem eu vou bater um papo. Confirmo e reafirmo aqui. Não é entrevista, é um bate-papo, troca de ideias. Juliana Brito, beijo pra você. Cara, como é bom fazer isso. Eu nunca tinha feito, cara. Já, já eu vou assistir, então, a live do meu amigo Ricardo Nadote, engenheiro. Gente, obrigado pela participação. Isso foi um teste, mas agradeço demais. Minha produção, tem alguma coisa pra falar? Não? Tá tudo bem? Ah, obrigado, gente. É rapidão. Eu tava... Estou aprendendo. Heitor, da Banda... Aí, ó. Da Banda Bord e Jales. Obrigado pela participação. A gente se vê, então, quarta-feira. Beijo! Ó, um desliga aqui. E aí, ó.